Fala rapaziada, bom dia, sábado aqui, dia que eu tô voltando pra São Paulo hoje, vou lá na Uppacabana de Amorique no doutor protetor, vou mostrar um pouco pra vocês, ele que faz aí os meus protetores, que eu treino pra competições também, um tirado personalizado, e com ele uns horas eu tenho que ir até mais rápido que faltam 15 minutinhos pra eu poder tá chegando lá. Eu tô aqui no famoso escadão, né, aqui que é o canal direto do Cantagalo, nós estamos aqui na Carromã, fiz isso aqui por muitos anos aqui na minha vida, eu sabia desse escadão aqui pra treinar, na época que eu fazia parte da Shakimate ele, né, pra se expulsar, né, tô acaminhando. Eu vou pegar o túnel e já vou sair lá na de Amorique. Vou atravessar o túnel agora aqui de Copa aqui, ó, aqui no Saferreira Alvinha. Saferreira Alvinha, aqui na Saferreira. Vou atravessar ele tudo aqui que ele vai sair lá na de Amorique do outro lado. O doutor que tá aqui à direita, praticamente já tô lá no consultório, doutor muito bom. Alex. Acabei de passar aqui pelo túnel, tô aqui, ó, na de Amorique. Foi mais ou menos uns quatro minutinhos. Três, eu já tô ali no prédio ali, né, comercial que o doutor e Alex trabalham. Rapidinho. Comecei a alguma estiveira, cheguei, tô na área. Fico aqui no oitavo andar, rapaziada. E tem uma rotação. Só esperar que o elevador aqui chegue. Fico aqui no elevador. Fico aqui, ó, oitavo andar. Cheguei. Aí, galera, fica aqui, ó. Chegando aqui no consultório aqui com o doutor Alex. Bem-vindo. Pô, muito obrigado. Aqui, ó, o lugar de papo. E aí, doutor, explica aí um pouco como é que funciona o seu trabalho. Eu tenho pessoas em odontologia. Trabalhamos com odontologia clínica geral. Fazendo parte de implante, estética, harmonização facial. E também trabalhamos com protetor vocal. Eu trabalho em protetor vocal desde 2004, né? São quase 20 anos de experiência na área da proteção vocal dos atletas. Eu tenho um amigo Natan aqui. Hoje em dia, atletas de Anderson Silva, Minotauro, Cigano. Vocês podem ver nosso Instagram lá. Doze Aldo, né? Doze Aldo. Doze Aldo faz. Só fera, galera. Só brava que vem aqui. Enfim. Estão todos bem-vindos a conhecer nossa clínica, nosso consultório. Será um prazer em recebê-los. Mostra aqui pra galera entender como é que funciona. Aqui nós temos a recepção. Aqui, né? Botamos aqui recentemente um Botox Day. Quem quiser fazer Botox Day com a nossa equipe, será bem-vindo. É uma parte bacana também, né? Temos aqui a nossa áreazinha aqui do Coffee Break, Coffee Time. Bebedourozinho, né? Isso. Toda a gente fica muito bacaninha aqui. Aqui. Nós temos aqui a área do consultório, toalete. Toalete aqui. Aqui a área técnica, né? Nós temos a esterilização, a área de confecção dos protetores, laboratórios. Esse aqui é o Dr. Thiago, nosso... Dr. Thiago aí, casca grossa. Eu já queria saber que é homem do CrossFit, homem é sinista. Homem farmar de mil barras aí. Nós vamos fazer agora o palocan, que é a proteção para quem faz levantamento de peso, fisiculturismo, CrossFit. Cara, muito legal. É um protetor usado na cara inferior, para estabilizar a mandíbula, para dar proteção e não trincar e rachar os dentes, né? Não merece ficar fortão, mas, pô, quebrar o dente não merece. Aqui é a nossa estrutura da área, o nosso consultório. Ela é muito bacana. Tá? E serão todos muito bem-vindos aí à Sousa Neumatologia, tá? E é isso aí. Aqui a nossa equipe tem o Dr. Thiago, o Dr. Isabela, que é a esposa do Thiago, que faz a parte de canal, excelente profissional. Ambos trabalham na Marinha, são excelentes profissionais. São meus amigos também em especialização de implante. Sim, sim. Nós somos parceiros aí. Excelente profissional. Saber muito, doutor. Também tem as meninas que ajudam aqui, tá? Todos, se quiserem entrar em contato, fiquem à vontade. Na descrição aí do vídeo, o amigo Natan vai colocar as informações, o telefone, tá? Também tem o Instagram, né? Tem o Instagram, né, doutor? Tem o Instagram, vou passar com vocês. Só entrar lá, entrar em contato. Beleza? É isso aí, galera. Muito bacana aqui, ó. Sabe muito, quiser também fazer o protetor de um carro como eu. Não só como Jiu-Jitsu, MMA, Boxe também. Como você falou, também do CrossFit para todos os nichos, né? Por isso que é muito bacana, muito legal. É um protocol esportivo. Porque é esporte, até para ciclismo. Nós fizemos o pessoal da Motovelocidade, do Motocross. Já fizemos para Waterpolo, o lutador de polo. Muita tutuvelada, muita bola na cara. Caraca, bacana. Futebol. A equipe do Flamengo de 2013, né? Nós fizemos praticamente para todos os campeões do Flamengo de 2013. Caraca, muito bacana, né? Aventura, Adrian, Marcelo Moreno, Amaral, Luiz Antônio. Todos eles jogaram a final da Copa do Brasil em 2013 usando o nosso protetor do carro. O doutor protetor. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Tamo junto. Nossa. Aqui, rapaziada, é só espaço. Peguei aqui uma água, estou cheio de sede. Que tem um cafezinho também, ó. Topo demais. Se tiver sem água, só coloca ali, ó. Aí fica as cápsulas, tá bom? Tão vendo? Pô, muito bom o café expresso. Pra quem gosta. Ele entra, ele tá atendendo. Eu tô aguardando ele aqui. Eu vim aqui, ó. Sábado, a gente volta pra São Paulo. Volto à noite. O doutor protetor, o doutor Alex. Em buscar aqui meu protetor de bocares, né? Doutor Alex aí, ó. Doutor protetor que é referência demais. Já fez mais de mil protetores de bocares, galera. Ele... O homem sabe muito a referência aqui no assunto. Pode ter certeza. Eu queria falar um pouco aí pra vocês aí. Então, agora eu vou entregar o doutor do Natan, tá? É muito importante, no momento da entrega do protetor, fazer o registro da mordilha. O que consiste nisso? Esse protetor é preso na arcada superior. Correto? Porém, os dentes inferiores não estão protegidos no primeiro momento. Pra que ocorra uma proteção perfeita, a gente faz o registro. O protetor aqui sem o registro. E aqui com o registro. Os dentes inferiores ficam marcados aqui. E dessa forma, a gente consegue também proteger os dentes inferiores. os dentes inferiores. Beleza? Pode morrer. Pode morrer. Pode com força. Excelente. Pode morrer. Pode arastecer. Levanto aqui, os braços só um pouquinho. Depois de pegar umas proteturas, aproveitei e dei um tapa aqui, mandar um degradê no camarada aqui, o parceiro aqui, deixar na régua. Obrigado. O parceiro agora está abaixando aqui em cima na tesoura, lançou o disfarce e já está saindo. Está fazendo o que aqui agora, o parceiro? Navalhando ela? É, parceiro. Na régua. Vai na régua e navalhar, porque dá para ver aqui o disfarce já na régua. Aí o parceiro deixou na régua. Rapaziada, olha como ficou o corte. Ficou top demais na régua. Muito bom. Valeu, meu parceiro. Fortaleceu, hein? Valeu, meu parceiro. Meu bem, de novo. O degradê está alano. E é isso, rapaziada. Finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do que eu mostrei hoje, né? No primeiro dos protetores. Aqui é o Bocais e é nóis. Oi, 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 oi. Pega a visão legal e cola com nós em uma agulha de verdade. E DJ cria.